Fala galera, aqui é o meu canal, tudo bom com vocês? Esse é o seu, gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu levo a galera T-P-T-R-O-R-I Vamos começar Tá, é só isso, então Vamos lá galera, voltei Ué Ué galera, o que vai te ver no meu canal? Tá bom, vamos ver se eu consigo passar Ué galera, foi Vai também não Boa noite Galassi Vamos lá Uhul Voltemos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Só mais um Uhul Help Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É isso galera, se inscreve no canal Deixa o like no próximo vídeo Tchau 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 Tchau